Eu tô muito animada! Oi pessoal! Bom dia! Com licença! Bom dia, queridos! Muito bem, chegaram no horário, né? Não, não, não tem pouco tempo que a gente gostar de ficar na ponta! Vai, vai! Você sabe que eu gosto de ficar na ponta! Ah, eu também gosto! Vou ficar aqui no final! Isso, vai! E vamos agora pegar o material para fazer a tarefa, tá? Nada de moleza! Eita, professora! Já? Já vai passar a tarefa pra gente? De mal chega! Rafa, fica no meu estojo! Cadê você? Que pequenininho! Ó, tá duro! Vixe, só porque tem um grandão! Tem muitas coisas! Mas eu tenho uma galeta dourada e você não tem! Vai até o outro lado! Você não tem de dor! Podia, professora? Podia, professora? Podia! Podia! Você tá bem atrasadinho, hein, garotinho! Podia! Oi, 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 quem chegou, Cadu? O Novak! Ainda chega atrasado! É! Ainda mais é o Novak! Ai, meu Deus do céu! Será que ele é chato, hein? Ah, eu acho que sim! Cadu, vamos afastar pra ele sentar aqui! Vem, vai, afasta, vai! E ele já chegou chegando, Cadu! Já tá querendo tomar conta de tudo! E passou por debaixo da mesa, Dani! E aí, eu acho que esse aí, viu? Nem muito esperto aqui, não! Ó, fica muito perto de ele, não, viu, Cadu? Hum, precisa de mão lápis! Você pode prestar de mão lápis? Eita, Cadu! Ele esqueceu o material! Ah, não vou emprestar, não! Não empresta nada! Nem eu! E esqueceu o dele, é porque ele quebrou ou perdeu, e se eu emprestar, ele vai acabar e perdendo também, tá? É, e nunca mais vai dar pra gente! Pois é! Eu vou escrever de caneta mesmo! Hum, desse tamanho! E já tem escrevido de caneta, só quer ser grande! Meu Deus! Mas por que ele tá aqui? Aqui é o segundo ano! Esse menininho aí, mas ele também foi em tio 3, ele foi em tio 4! Eu acho que ele não sabe é de nada! Já que esse novato chegou bem atrasadinho, eu vou fazer uma limpa, vai tacar nele! A professora vai brigar contigo, viu? Ah, não vai não! De que é nada! É, meu, esse amor do sato, viu? Chato, o que ela faz? O que foi que disse que eu ia anunciar, o que ele não fez pra você? A professora já tá falando, só fechar essa aqui! Que bagunça é essa aí, hein? Hum! Bora trocar todo mundo de lugar agora, vai! Troca todo mundo de lugar! Caio, vem pra cá! Não, ele fica aí no meio! Cadu, vai lá pro outro lado! Hum, não quero saber, te convence! Bora, bora, bora! Tá vendo, né? Olha só o que aconteceu! Agora tem que trocar todo mundo de lugar! Vai, vai, vai! Afasta! Vem, Caio, vem! Vou te ajudar, vem! Oh, meu Deus do céu! Aqui sobra pra mim, essas coisas! Desculpa, Caio! Ai, meu Deus! Vem, Caio! Oh, Jesus! E aí, mochila! É um girão! Agora eu quero saber! Vou trocar de mochila! Pega a sua mochila, Caio! Pega a sua mochila! Agora, agora o menino que ficou perto de mim! É! O cavão foi pra mim! Mas a tua mochila tá aqui comigo! Ah, minha mochila, né? Tá aqui, né? Por fim, tem minha mochila! Viu? Você não pode ficar mexendo na minha mochila, não! Não, deixa eu ver essa caneta! Não, a minha caneta do cavalo é minha! Deixa eu ver! Ó, a professora vai te levar pra direção, viu? Tu tá me reclamando com ele, agora é comigo! Ah, eu não vou te diferenciar mais do que eu tô! Vamos lá para a primeira perguntinha de matemática! Gente! Ai, essa pergunta eu não faço, né? Porque eu também não sei! Eu também não sei, não! Tu tá sem calculadora? Não! Ai, ferrou! Eu não dou a matemática! Quanto é 3 mais 3? Ai, essa eu não sei, não! Eu também não sei, não! Bem eu! 3 mais 3, 3... 7! Não, Cadu! É 8? Eu acho que é bem 10! Não, é 11! Hum, esse é sabidinho, hein? Levantando a mão, espertinho! Ele sabe, Cadu! Ele vai errar! Muito feio! Ele é muito corajoso, viu? Fala aí a resposta, vai! É 6, 2, 3! E aí, errou! 6! Claro que não é 6! É claro que é 6, né? Deve ser 10, Cadu! 10 e 11! O senhor te deram, não foi? Acertou! Muito bem! Isso mesmo! 6! Parabéns, garotinho! O mais pequenininho é o mais espertinho, né? Ele acertou! Eu tô passada, Cadu! Ele é inteligente! Gostei! Gostei! Ó a sua nota, ó! Tá bem aqui, ó! Nota! Isso! Nota 10! Parabéns! Parabéns! Ah, mas Dani, como ele é novato, ele pode ter bastante sorte de principiante! É, deve ser isso mesmo! Muito bem! 3 mais 3 igual a 6! Agora vamos apagar aqui e vamos para a próxima pergunta! Vamos lá! Eu sei! Eu sei! Quanto é? Quero ver se você sabe, hein? Isso! Você mesmo, grandão! É você! 4 mais 4! É bem fácil, hein? Essa é bem fácil! Pra você! Já passou a sua vez, garotinho! Você já respondeu a primeira! Agora eu vou deixar pra eles, tá? Ai, não! Vamos lá, Dani! Você mesmo! Qual é a resposta? 4 mais 4 é igual a... E eu? Eu vou responder? Eu sei, professora! Isso aí é porque não estudou, né, Dani? Eu sou muito inteligente! Quatro! Eu gosto! Eu... Dani, Dani, eu vou te ajudar! Sabe como... Sabe qual é? Hã? Quatro! Aí você... Quando faz quatro, é assim, ó! O quatro é assim, ó! Sim! Sabe como é o quatro? Ó, é assim! Onde está o três? Dez! 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 É... Dez, professora! Acertei, né, professora? Não, menino, não! Resposta errada, hein? A resposta certa é... Oito! Quatro mais quatro... Igual a oito! Vamos apagar isso aqui... E agora nós vamos para a aula de geografia! Hoje nós vamos aprender sobre os planetas! E eu quero ver quem foi que estudou em casa, hein? Vamos lá! É, eu sou o cara! Eu quero que você me responda o nome de dois planetas que fazem parte do Sistema Solar! Só dois, hein? Muito fácil! Vai! Júpiter, Júpiter, Júpiter... Olha a sua nota aqui, ó! Vez! Agora eu quero saber do Cadu! Fala aí, Cadu! O nome de dois planetas do Sistema Solar? A, C, 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 Mercúrio e Vênus! Acertou, Cadu! Cadu, tu acertou? Parabéns! Você também acertou, Cadu! É isso mesmo! Nota 10! Olha aqui, ó! Isso! Nota 10 pra você também, ó! Vocês estão de parabéns, hein? Sou muito inteligente! Eu também sou! Besteira! Mercúrio! Recreio! Pronto, crianças! Está na hora do recreio, hein? Depois a gente continua a nossa aula! Vamos lá, brincar! Vamos pro recreio! Ô, ô, ô! Vamos! Uh! Tá! Uh! Cadu, já sei! Vamos brincar de vendedor! Eu vou vender o sorvete, tá? Oi! Você quer sorvete de quem, moça? Eu queria um sorvete de baunilha, chocolate, morango, chocolate, morango, baunilha, baunilha, chocolate, chocolate, baunilha, no pé! Dani, vamos brincar de outra coisa! É, melhor, né? É que esse aqui já tá chá, faz tempo que a gente já tá... É, verdade! Eu não tenho nem sorvete aqui! Vamos brincar de outra coisa! É! De dama! É muito legal, de dama! É! E é só de dois, né? É! Vou colocar aqui as pés... Vamos comprar uma dama de dois, né? Pois é! Eu vou ser... Eu quero ser branco! Então tá bom, eu vou ser o preto! Vamos montar! Ó, monta igual eu, que você não sabe, né? Brincar de dama! Ó, é aqui, aqui, aqui... Preenche aqui... Preenche aqui... Preenche aqui... E... É... É... É, você já jogou de dama também, viu? Ah, mas primeiro... A gente só tava arrumando aqui, né? Mas a gente não vai brincar de dama, não! A gente só tava arrumando pra não ficar bagunçado! É, vamos, Cadu, vamos! Vamos! Deixa ele brincar de dama, ele quer brincar? Ah, vocês vão gostar de mim! Ai! Eita, Cadu! Ele tá triste! Triste! Mas que... Acho que a gente pisou na bola! A gente nem quis conversar com ele! Ele tá afim de brincar com a gente, Cadu! Vamos lá falar com ele! É, Dani, isso não é coisa que a gente faz! A gente tem que ser amiguinho dele! Então vamos lá pedir desculpa, vamos! É, e ele ainda pode ensinar a tarefa pra gente, porque ele é muito inteligente! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente aproveita e vamos pedir desculpa aí! Oi! A gente veio, né? Pedindo desculpa! Você desculpa a gente? Eu desculpa! Ah, que legal! Então vamos brincar com a gente? Sim, vamos! Vem dar um abraço! Oi! Você é muito legal, sabia? A gente não devia ter feito isso com você! Vamos, Cadu, brincar, vamos! Vamos ter os vendedores de sorvete, Dani! Vamos! Então o Caio vai ser o vendedor de sorvete! Eu também gostei! Eu também gostei! E o Caio vai vir dois sorvete pra gente, Cadu! Vem! Tá! Oi, moço! Oi, moço! Você tem sorvete? Não sei! Pera, pera, pera! Anota aí! Eu primeiro! Tá, vai! Eu quero baunilha, chocolate, morango, baunilha, chocolate, morango, baunilha, chocolate, baunilha... Tá bom! Ele quer... Sem bolas! Então, moço, eu quero um sorvete de morango, chocolate e baunilha, tá? Não esquece! Ah, aí, moço! Eu quero a compra do meu sorvete um like e você me inscrever, né? Então foi isso, gente! Esse foi o nosso vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixem um like! Lembrando que a moral da história é... Temos que ser amiguinhos, né? Aprender a dividir, né? E ser amigo de todo mundo! Isso mesmo, gente! Principalmente da família! Isso mesmo! Beijo pra todos vocês! Sentirão de beijos! Tchau! Beijo! Beijo, Caio! Beijo! Tchau! Um abraço! Ai, que lindo! Nossa, te volto comigo! Um, dois, três e gravando! Aí, assim... Bom dia, professora! Vai pra cá, pra câmera, ó! Tá me tirando, né? Tô dando! Júpiter e Saturno! Júpiter e Saturno! Júpiter! Júpiter e Saturno! Tchau! Tchau! Obrigado.